Fala players, trazendo hoje, novamente, Laurum Online, então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve aí, e bora jogar, esse cara aqui me chamou pra parte, acho que ele não vai vir aqui não, mano, vamo ver, matou o bicho ali em nenhum golpe, ele é level 100, velho, Thunderaque, ele falou pra eu ficar aqui, Fala, stay here, será que ele vai me ajudar, a upar, Thunderaque, o cara level 100, o problema é que o bicho vai tentar me matar aqui, né, velho, como que eu vou ficar aqui assim, O cara me deixou pra morrer, acho que Morri O que será que ele mandou ficar lá, hein Uma dúvida que eu tenho, se eu perco alguma coisa quando eu morro nesse jogo aqui Será que eu perco algo? Será que esse cara me trollou, velho? Como que faz pra abrir um mapa aqui, não tem como, né? Esse bicho que é muito forte pra mim Ó, vou morrer de novo Upei bem na hora, velho Vou morrer de novo, olha, ele voltou, hein Quase morri, velho Alguma guilda com um cave, o que que é isso será, hein Tem muito o que aprender sobre esse jogo aqui Eu não sei nem como que escreve no chat Por que será que ele tá, tá chato aqui, ó Onde que ele falou isso? 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 Ele falou, você colocou seu LP em defesa e MDF Eu não sei o que que é isso Ele é um necromancer, enquanto eu sou arqueiro Eu vou te dizer tudo que você precisa Para saber Doideira, será que ele vai me falar alguma coisa? Esses books aqui, esses livros, eu não sei pra que que serve Vai pro menu, character Menu, character Você vai ver 84 colunas 84 colunas Não, desculpe, 4 colunas Tá, strength, deve ser essas 4 aqui que ele tá falando Cara, tá realmente aí dando umas dicas aí que eu não sabia, mano Dá pra ver aqui, ó Que eu não distribuí ponto nenhum Ele deve tá jogando pelo celular Eu tô jogando pelo Pelo BlueStacks, então eu consigo digitar mais rápido E clique em adicionar strength column E depois clique no azul Strength Okay? Sobre o passe, e passo a paluir E passo a palir Aqui externally Lorte Minha Minha Cara, humilde em parar, assim, pra ajudar alguém que ele nem conhece. Arqueiro deve ser isso, Strange, normalmente, Dexterity também é, arqueiro usa, arqueiro é assassino, né, talvez agilidade. Luizudon seria mago, será que ele falou mais alguma coisa, vamos ver, onde que eu vejo os pontos que eu tenho lá? Não, 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 não. Deixa eu falar pra ele aí, né, né? Nossa, eu falei no server Magic e Def 10 Tá, vamos colocar 10 aqui Em casa Nossa, o cara explodiu tudo Que nem um wizard do tibia Vamos saber um básico do inglês Ainda pra não perder essas chás Vamos lá Vamos lá Deixa eu falar Eu ainda tenho 64 Tem que ser 64 Estamina e o wisdom 10 Wisdom 10 Deixa eu ver o que ele falou Mais 10 em strength E aí Será que eu fiquei mais forte? Falou pra me manter por um tempo Por que será? Quero dar trade comigo Come on Como que eu dou trade aqui? Vamos equipar isso aqui Que deve ser bem melhor que o meu E pra leva 90 Tá, vamos lá Então Tem uma galera jogando isso aqui O jogo é movimentado Toda hora tá passando gente ali O joguinho pra celular Tá dominado Ele tá mandando seguir ele Acho que ele quer que eu pegue Alguma missão Thunderwreck Os caras que são Amigáveis Outra vez que eu joguei Um cara tava me ajudando O pá também O Malemar Conseguia sair do começo Parece que melhorou, né? Blue Spore O cara mata a bicharada Num hit O cara leva 100 Ele deve matar Uns monstros cabulosos Olha aquilo lá Vamos continuar Seguindo o cara aqui